Fala aí turma, bom dia, um abraço. Hoje nós estamos aqui com um aparelhinho enviado ali do Rio Grande do Sul pra gente aqui, o aparelho do Mário. Já é o segundo aparelho, nós já pedimos o outro, que é pro Luciano, porque esse é o aparelho. Esse aqui é a máquina, 100% nacional, e é o tal negócio, hein? Esse, eu, J. Alves, recomendo aí. Eu vou abrir aqui, fazer um suspense, e vocês vão ver. E eu já indiquei muitos amigos meus, tem muitos amigos aí da estrada, que estão usando, né? Já nos cargueiros mesmo, tá? Que é um pessoal também, alguns técnicos aí que a gente indicou. Esse é o do Mário. Tô abrindo aqui pro Mário, que nem sei se o Mário ia abrir agora. Você ia abrir agora, olha. Ah, tá procurando já. Então vamos abrir. Tá ansioso, Mário? Opa. Olha só que lindo, Mário. É um iPhone, Mário. Olha aqui, ó. Olha aqui o cabinho do iPhone. Olha aqui. É o iPhone 13, será, gente? E vamos tirar aqui. Tá aí, turma. Aqui está uma máquina. Esse eu recomendo aí. Parabéns ao Alex, né? Alex Tel, olha só. Sempre aquele capricho de acomodar bem os equipamentos, né? Que ele vende aí. Vamos estar ligando, Mário, pra ver a cara desse bichinho? Vamos ligar. Vamos ligar, fazer o teste. O Mário tá aqui igual aquelas crianças quando, sabe? Ganha presente de Natal. É muita felicidade, né, Mário? Olha que aparelho lindo, cara. Eu tenho o meu antiguinho aqui, que é o que eu mostro aqui. Esse não sai daqui por decreto nenhum. Esse foi o meu primeiro. Ainda até falei com o Alex. Olha, Alex. Esse aqui não sai daqui. Ela vai comprar outro e outro, mas esse aqui não sai daqui. Eu gosto muito daquele ali. A gente vai ver agora esse modelinho aqui mais novo. Todos eles aí, eles têm um sistema do... Bluetooth, né? Ele transfere pra outra telinha, cara. É a coisa mais linda do mundo, né? Tá aí, turma. É um aparelho que eu super indico, tá? Além da pessoa ser 100% humilde, né, Mário? Sempre foi. Sempre foi, hein? É. Vamos colocar o suporte da câmera aqui certo. Pra nós poder filmar. Tá mostrando aí o equipamento, né? Que o Alex fornece. Vamos tá ligando a fonte. Já ligou o monitorzinho, né? E aqui a gente tem, né? MS2000, monitor station, potência, né? Alimentação, potência média. Tá vendo? A ressonância em ohms, relação de ROE, configuração. Ele tem bastante configuração aqui, ó. Olha. Aqui, acredito que as últimas configurações que ele fez, né? Ele foi em teste. Deixa eu ver. Potência de pico. Eu ainda não sei, tá? As funções. Tô olhando aqui agora. Ó, já apareceu aqui a modulação. Cara, mas aqui é... Olha só. Esse mostrador, né? O tanto que é grande. Na verdade, o mostrador aqui é grande. Mas eu vejo aqui que o tamanho da... Da forma das letras. Ele não tem diferença do... Olha lá. Aqui, esse aqui tá mais perto. Mas não tem diferença do tamanho, não. Tá? É... Ô, Alex. Aqui na JTEC. Nós somos apreciadores aí do seu serviço, tá? Sem dizer que nós é fã também do Alex. Do Eloy. Eu não sei se é Eloy ou Alex. Depois você me corrija. Eu chamo ele de Eloy. Se é Eloy ou Eloy. Tá? Vem se destacando bastante aí. Convido o pessoal também aí a participar aí do... Do canal de vídeos do Eloy. Eu não sei se é Eloy ou Eloy, tá? Eu converso com ele. Uma pessoa simples, humilde. E... Tanto o Johnny quanto o Eloy e o Eloy são crias do Alex, né? O Alex, pra quem não sabe aí, ele foi um grande técnico das antigas, né? Hoje ele fabrica esses aparelhos aqui. Fabricou muito aquela bota lá... Como que ela chama aquela... TR-300. A TR-300, né? É um cara que tá bem desenvolvido, né? Tá andando luz aí na... No desenvolvimento de tecnologia digital, SMD. E nós aqui ainda tá pra trás. Pessoal meio cegueta, né? Mas tá aí o Alex. Tá de parabéns. Aparelho muito lindo, muito bonito. A caixa dele ficou... Né? Perfeita. Esse acabamento, assim. Parece uma televisãozinha, Mario. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Esse... Esse aqui é o que veio hoje para o Mario. Aí o próximo tá vindo pro Luciano. E o que a gente puder fazer... Porque esse aqui é o equipamento. É um equipamento excelente, tá? Não mede sua potência. Mede pico de modulação. Potência média. Potência pique. Alimentação. ROIDA, antena. Fazer monitoramento da fonte. Na verdade, é igual ele fala. Esse aqui não é um wattímetro. Esse aqui é um monitor de estação. É um monitor station, tá? Esse aqui... Ele... Suporta até 2 mil watts, né? Se passar uns 2.200, segura a onda também. Mas é uma coisa que... Eu não faço. Eu tenho o meu ali. O meu é 600. E eu não coloco... Se eu souber que tem um linear de... Eu não coloco. Até porque... Tô desligando daqui. Até porque... Pra proteger, né? Se eu querer fazer uma medição de uma escala maior... Vamos comprar um outro maior. Mas eu acredito que por aqui a gente não tem... Né? Por aqui, né? Na nossa região. E uma que a gente não pega... Linear acima desse... Dessa potência, né? Pra isso aí eu tenho outros medidores ali de 5.000 watts ali. Mas também nunca cheguei a pegar. Também nem pego. Tá bom? E... Outra coisa que eu queria falar, turma. Pessoal aí andando perguntando das caixinhas, né? Teve uns colegas aí, né? Perguntou, falou... Olha, estão revendendo o seu produto e tal. Não, o Mário... Tá aqui, tá trabalhando comigo. Ele que tá sendo o responsável aí das montagens. Passei pra ele ali. E mais algumas outras coisas de venda. Outras coisas que a gente for criar futuramente. Isso vai ficar... Esse fardo pra carregar vai ser o do Mário, certo? Mas o Mário tá aqui. Pode te filmar, Mário? Pode. Aqui, ó. Pra quem não conhece, esse é o Mário no ar. Esse é o menino que veio há pouco tempo lá do Japão. Trouxe bastante novidade de lá. Prendeu bastante coisa por lá. E tá aqui com a gente. Sem dizer também que é um grande amigo meu. Já faz muito tempo. Mas tem grupo junto. Bora lá, eu junto. E... Quando eu tive mal, agora na pior situação. Quem teve aqui pra me dar uma mão foi ele. E... Ele tá... Chamei ele pra trabalhar comigo. Falei, Mário, vamos trabalhar comigo lá que eu tô sozinho. Ele falou, olha, cara, eu tô de bobeira. Vamos lá, sim. Então ele tá aqui. Não sei até quando, né? Porque... Aí vai depender dele. Tá aí, ó. A bancadinha dele. Tá ali, ó. O... Ele que tá tomando conta do desenvolvimento. Aqui já tem uns montar. Tá montando uma aqui. Já tem equipamento que comprou aqui. Material pra tá montando aqui. E é o seguinte, aí, ó, Alex. Olha aqui isso aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Igual uma criança, Alex. Tá olhando, namorando o batímetro, ó. Esse nem dorme hoje. Olha lá. Olha lá. Alisando a criança. É isso aí, turma. Um abraço. Jota Áudio da Jotec. Manda um abraço pra todos aí. Vamos que vamos, hein. Um abraço aí, Alex. Muito obrigado mesmo aí da AlexTel Electronics. A gente recomenda, a gente indica e a função da gente é ajudar quem faz um produto de excelente qualidade e tá ali. De excelente qualidade, tá? O meu tá aqui. Não sai daqui. Eu tenho a caixa manual desse aqui ainda, ó. Tá? Tem tudo certinho. Não sai daqui, né? Não sei, né? Só se eu não tiver mais aqui. Mas esse aqui é o meu. Esse aqui era um material bem legal. Alumínio aeronáutico. Ficava bem caro isso aí, né? Agora ele fez aquele ali, ele tem um acabamento bem bacana também, mas eu gosto do meu xodózinho aqui. Vou comprar outro, sim, futuramente, mas por enquanto vamos deixar o meu aqui. Tem esse, tem mais uns outros vatímetros. Vatímetro aqui é o que não falta, ó. Olha. Tem esse, esse. Tem outro digitalzinho. Tem outro ali. Tem outro lá. Já colar. E vamos que vamos. Um abraço, turma. Tchau, tchau. Tchau.